Opa, fala, guys! Tudo bem com vocês? Olha só onde eu estou, cadê, cadê, cadê? Calvin Klein Jeans, vocês pediram muito nos comentários quando eu vim aqui no Shopping Light, mas não deu tempo de gravar. Então estou aqui de volta, minha mãe infelizmente não pôde vir comigo, sei que vocês vão sentir falta dela, assim como eu tô sentindo muita falta dela, mas nos próximos vídeos ela voltará a este canal, eu prometo. É isso aí, partiu Calvin Klein, antes de qualquer coisa antes do vídeo, se inscreve aqui embaixo, deixa aquele like e coloca aquele comentário que é assim que eu fiquei sabendo que vocês queriam que eu voltasse para Calvin e por isso que eu voltei. Então é muito importante. É isso aí, em 3, 2, 1, roda editor! Galerinha, é isso aí, bora de Calvin Klein, vocês pediram muito nos comentários da última vez que eu vim aqui no Shopping Light e acabou que não deu tempo de gravar aqui. Vocês pediram Calvin Klein, Calvin Klein, voltei. Por isso que eu sempre falo, deixem um comentário porque é muito importante. Eu sempre vejo o que vocês estão querendo a partir dos comentários, beleza? e do like também, obviamente, mas principalmente os comentários. Então é isso. Vou ver como que eu vou separar aqui a loja, porque hoje, como vocês perceberam, eu estou sozinha, minha mãe não está, infelizmente. Eu sei que vocês adoram ela, na próxima vez ela vem, mas vou tentar me organizar aqui para conseguir mostrar o máximo possível para vocês. Galerinha, lá do outro lado fica o masculino, aqui fica o feminino e eu vou tentar mostrar primeiro as coisas básicas, aqui ó, primeiro as camisetinhas, depois eu passo para as regatas ali atrás, depois tento mostrar um pouquinho de calça, vou tentar mostrar um pouquinho das bolsas também que estão aqui em cima. Enfim, camisetas. Aqui na Calvin é separado, eles colocam a plaquinha, daqui até aqui as camisetas são PP, daqui até aqui P, depois M, depois G e GG, tá? Então, para quem pergunta, tem até o GG aqui na grade deles. Aí, qual que é a média de preço aqui, ó? Por exemplo, R$139,00, R$139,00 também, R$139,00, aí essa já é R$119,00, essa aqui, todas tem aqui, isso aqui é padrão deles, tá? Nas costas. Ó, R$129,00, R$119,00. Então, desde R$119,00, a maioria vai ser R$139,00, mas tem algumas coisas de R$129,00 e algumas de R$149,00, tá? Mas de R$149,00 eu não vi praticamente nada, a maioria R$139,00. Ó, por exemplo, R$139,00, tá vendo? Aí eu vou dar uma passadinha aqui pra vocês verem algumas estampas. Ó, por exemplo, R$159,00, ó, essa aqui é a mais cara que eu vi até agora. Ó, R$149,00, deixa eu ver aqui, R$129,00. Então, é mais ou menos essa média de preço, tá, galera? R$129,00 também, mais cortinha. Essa aqui é aquela bem básica. Ah, não, essa aqui ela tem textura, ó, só pra vocês verem, ela é mais cara, tá? Essa aqui é R$219,00, então, atualizada, essa é a mais cara que eu vi, mas a maioria, como eu repeti pra vocês, é R$139,00, ó, R$134,00. Das outras vezes que eu vim, praticamente todas eram o mesmo valor, agora tá bem variado. R$139,00, assim, basiquinha, sem estampa, ó, R$111,00. Eu vi, assim, basiquinha no azul também, decote V, R$111,00 também no azul marinho. Ó, R$129,00, essa aqui já é um pouco diferente. R$134,00, olha só, R$164,00, ó. Essa aqui também é mais curtinha, tipo um cropped. O rosinha tá R$69,00, esse aqui tá R$99,00. E R$329,00, e esse, olha que lindão, bem bonitinho, né, galera, ó. Essa bolsinha aqui eu achei tão linda, R$890,00 por R$459,00. Linda, essa aqui é a minha cara. Esse aqui, por exemplo, tá por R$249,00 também aqui no feminino. Tem assim, galera, tá saindo por R$329,00, ó. R$389,00 esse. R$99,00 esse boné aqui também. Aqui shorts jeans, tem do R$34,00 até o R$44,00, tá galera? Vou dar uma média pra vocês de preço, ó. Por exemplo, R$209,00, R$299,00. Aí aqui, ó, R$269,00. Tudo nessa faixa aí de preço, tá? Ó o branquinho, R$249,00, R$249,00, R$374,00 assim, que é tipo um linho, não sei se vai dar pra ver na câmera. Aí tem cinto, ó. Aqui regatas também do PP ao GG, tá? No feminino. Aí aqui, por exemplo, R$129,00. Todos que eu vi eram R$101,00 quebradinho, tá? Nessa faixa de preço. R$119,00. Aí, ó, R$99,00. Então, regatinha sem contra aqui por R$99,00 também na Calvin, tá? Ó, R$99,00 também. Então, dá pra conseguir umas coisinhas por R$99,00 aqui, ó. R$159,00. R$164,00. Essa já é uma modelagem um pouco diferente, né? Aí, eu vi aqui, ó, esse body saindo R$194,00. Ele é assim, a alcinha bem fininha. Enfim, camisetinha básica assim, ó, R$119,00. Assim também R$119,00. Enfim, tem bastante coisa, mas essa é a faixa de preço. R$119,90 é a maioria das regatas, tá? Ó, R$99,00. Olha que linda. R$119,00. Ó, R$209,00 é essa que tem um tecido diferente, ela já é mais social, é outra pegada, tá? R$119,00, R$119,00. Essa aqui também. Mais ou menos isso. Olha o suéterzinho aberto. Que bonitinho. R$349,00. E tem, além do preto, tem no cinza também, ó. R$329,00 vestidinho. Olha o tecido, parece linho, é maravilhoso o tecido, hein? E esse outro aqui, R$419,00 vestido também. R$509,00 de couro vestidinho, tá, galera? De courinho, né? R$629,00 é a bolsinha com a faixa assim, ó, escrita Calvin. Olha o macaquinho, o R$458,00. Todo nudinhos, ó. Bonitinho, hein? R$139,00 vestido de malinha da Calvin, ó. Aqui as calças assim, ó, mais sociais, tá tudo R$300,00 e pouco. Que nem essa daqui, por exemplo, tá R$329,00. Vou tentar achar aqui um outro valor, mas tá tudo nessa faixa, tá? Ó, R$279,00, que essa aqui era um pouquinho mais fina, mas essas mais grossas são R$300,00 e pouco. Até R$400,00 e pouco, assim, essa aqui é bem grossinha, pretinha básica, com bolsa alfaiataria, bem socialzinha mesmo, tá, galera? A calçadinhos aqui é do R$34,00 até R$46,00, tá, galera? Então tem bastante coisa, bastante lavagem diferente e preços também bem, aqui são, os preços são bem variados mesmo. Por exemplo, essa calça clara aqui, que eu acho que não é igual não, mas as duas estão R$319,00, essas duas aqui. Ou é igual sim, não sei, enfim, galera, mas R$319,00 as duas. Ó, R$299,00 essa outra aqui. É, vamos ver essa branquinha aqui mais clara. R$329,00 essa aqui. R$339,00 em lavagem, assim, bem escura, tá? Ó que bonito aqui, ó, em laranja. R$299,00 essa outra jeans aqui da frente. Aqui, moletinho, galera, R$279,00 esse, que esse aqui é um pouquinho mais longo. E tem esse aqui que é mais curtinho, tá? Aí esse daqui tá R$279,00 esse primeiro e R$229,00 esse, tá? Ó, R$139,00 aqui no feminino, tem essa aqui que é bem clássica, básica deles, tem no branco. Tem no cinza a mesma estampa e no preto R$139,00 qualquer uma das três cores, tá? Olha, R$299,00 shorts com amarração aqui na frente. Conjunto, galerinha, eu adoro, eu sempre falo pra vocês que eu amo conjuntinho, assim, parte de cima e baixo combinando. Aí tá R$299,00 a parte de cima do moletom e de baixo tá saindo R$269,00. Ó, aqui tem gravatas também, todas que eu vi aqui eram R$169,00 ou R$150,00 e pouco, R$154,00 o azul, R$169,00 a preta, a vermelha também R$169,00. R$329,00 esse, que é mais puxado pro branquinho, eu tinha mostrado aquele ali pra vocês naquela hora, mas esse aqui é mais branquinho, ó. R$419,00, olha que lindo. Aí nessa cor é o mesmo valor do branquinho, R$99,00 o boné. R$999,00 a bolsa de couro aqui, tá? A partir dessas camisetas aqui começa o masculino, galera, também PP até o GG, só que a arara de camiseta masculina ela tá mais longa, ela vai até o final daquilo lá e é GG também, lá no fundo, tá? Aí eu vou tentar passar a mesma média de preço, mas acredito que é mais ou menos igual as femininas, tá? R$169,00. Essa aqui, por exemplo, R$203,00. Deixa eu ver algumas aqui, deixa eu ver essa também. R$118,00. R$139,00. Essa outra aqui, R$129,00. R$159,00. R$180,00, essa de trás aqui. Essa aqui da frente eu não tô achando o preço. R$169,00 essa da frente. Ó, essa aqui, ó, bem tradicionalzinha. Vamos ver quanto que ela tá. Aqui, ó, R$139,00. Essas mais tradicionais elas estão R$139,00, que são as mais básicas, que são as que eu mais gosto, pra ser bem sincera. R$149,00, assim, ó. R$319,00 qualquer um desses suéteres que estão aqui na frente, tá? E eu gostei muito desse aqui, olha que lindo. Olha a pochete aqui, ó, R$139,90. Olha que linda. Essa camiseta aqui, com essa estampa, tem no branco, no verde e no preto, a mesma estampa, todas R$139,90. Essas aqui também tem no branco e tem no cinza. E as duas R$139,90 também. Ah, não, tem no azul também, ó. Azul com rosinha. R$139,00 qualquer uma das três também aqui no masculino, tá? R$99,00... R$473,00... R$139,90... Eu mostrei uma vez com a minha mãe, ela tava junto. Ele tá aí escrito a mesma palavra dos dois lados, tá? Escrito... Se eu não me engano era Calvin Klein mesmo. É, Calvin Klein, escrito dos dois lados. Aí você pode usar tanto no preto quanto no branco. R$169,00 polo preta. Essas aqui são iguais. A azul é R$169,00 também bordada aqui. Aí já azul marinho, R$159,00. Acho que são todas iguais. E na branca tá R$169,00 bordada aqui também, ó. Olha a jeans aqui no masculino. R$279,90. Tem mais polo aqui. Vamos ver quanto que essa aqui tá custando. R$169,00 também. A amarelinha R$169,00. Tá mais ou menos essa faixa de preço, as polos, tá? R$169,00. Essa aqui não é bordada, essa aqui é estampada. E a branquinha R$169,00 também. Ó, tem chinelo de R$119,00. Tem chinelo de R$69,00. E de R$7,9,00 também, tá, galerinha? E tem aqui nos femininos também. Nessa faixa de preço R$7,9,00. É, deixa eu ver o preço do preto. R$7,9,00 também o preto. Aqui esse outro pretinho, R$49,90. Então tem vários preços, tá vendo? R$7,9,00. Ó, todos que eu vi cinto de couro, estão saindo R$299,00. Agora, todos que eu vi, assim, de tecido, mesmo os que são, assim, tecido sem as listras, liso, né? E o com listras, todos que eu vi R$139,00. Mas, só aqui do canto eu achei de R$139,00 cinto de couro também, tá? R$9,9,00. Agora aqui, ó, os jeans masculinos do R$36,00 ao R$48,00, tá? Vou tentar mostrar uma coisa ou outra de jeans aqui no meio, pra vocês terem uma base de preço. Ó, peguei três lavagens bem diferentes pra vocês verem o preço. R$329,00 esse. Esse aqui, R$319,00... Não, R$309,00, essa pretinha. E essa outra lavagem aqui, R$329,00 também. Ó, a branquinha, R$299,00. Aí, também vi aqui, ó, em tom terroso, vamos ver quanto que tá custando. R$279,00. Essa aqui é bolsa alfaiataria, olha só. R$279,00. R$419,00. R$269,00. Essas polos aqui, ó, elas têm escrito Calvin aqui na lateral. Tá, R$179,00 tem no preto. Todas estão o mesmo valor, no azul marinho e no branco. Todas, R$179,00. Aqui, R$139,00 todas da mesma estampa, só que tem no azul, tem no verde. Tudo R$139,00. Aqui, toda a parte underwear. Vou mostrar pra vocês a faixa de preço. R$49,00 calcinha. R$99,00 o sutiã. Assim, tipo o topzinho, ó, R$89,00 com a calcinha combinando. Vamos ver quanto que tá a calcinha. Tá saindo por R$74,00. A calcinha. Vamos ver aqui, ó. R$69,00. R$99,00. Ah, essa aqui é R$99,00, mas ela vem com duas calcinhas, tá? Então, é como se saísse R$49,00 cada, né? Ó, R$69,00. Toda essa faixa de preço, ó, R$69,00. Tudo mesmo na faixa de preço, tá, galera? Aí, quando é R$99,00, normalmente vem com duas calcinhas. E quando é R$49,00, é uma calcinha só, beleza? E aí, tem todas essas cores aqui. Tem sutiãzinho assim, com a calcinha. Tem topzinho assim, que ele é mais... Não é tão largo, né, ó. Ele tá saindo na faixa de R$99,00. Ah, ele tá R$99,00, ó. Já que as cuecas, elas estão na faixa de R$119,00, R$119,00. Aí, tem aqui de R$79,00, é isso? R$79,00. Tem de R$69,00. Tem de R$135,00, de R$84,00. R$49,90. Então, é bem variado. Dá pra você achar alguma que cabe no seu bolso. R$69,90. R$89,00. R$119,00. Shorts de moletinho R$249,00. R$279,00 a calça. Tá? E aí, tem todas as cores. Tem no azul. Azul um pouquinho mais claro. Tem no preto também. Ó, R$239,00 no preto, por exemplo. Tem outras calças aqui. Deixa eu ver. R$280,00 essa azul. A verde, que já não é de moletom, tá saindo R$299,00. R$329,00. R$329,00 de courinho. R$469,00 esse branquinho, que eu confesso que eu tô apaixonada. E vai ser difícil de ir embora agora sem levar ele, hein. Aqui, galera, o infantil é só um pedacinho, tá? Não tem muita coisa, não. É até ali o finalzinho, tem umas camisas, umas camisetas e umas calças e shorts ali, tá? Vou tentar mostrar uma coisinha ou outra pra vocês. Aqui, essa é a parte masculina do infantil, tá? Todas as camisetas, a mais cara que eu vi foi R$104,00. Mas a maioria, ó, R$79,00. R$83,00 essa de trás. R$79,00 essa daqui também. R$79,00. R$84,00. E aí, essas duas foram as mais caras que eu vi, que era R$104,00, tá? Shorts, assim, ó, de moletinho. R$126,00 aqui no infantil. R$149,00 esse outro. R$201,00 quebradinho, esse aqui que já é tipo uma sárdia, né? Que é mais grosso e é bolso alfaiataria. Shorts masculino, ó, R$259,00. Tá nessa média de preço, tá? R$200 e pouco. R$179,00 esse aqui com bolso alfaiataria. Aí, assim, tá por R$239,00. Tem listradinho, vamos ver quanto que tá. R$390,00. Vamos ver esse tom terroso aqui. Saindo R$249,00. R$609,00 blazer aqui na Calvin. R$279,00. Moletinho. E aqui tem um paredão de camisa masculina também. Tá na faixa de R$200,00 e pouco aí a camisa. Vai do P até o extra GG, tá? R$299,00. Aí, essa outra aqui que eu tinha visto, tava por R$284,00. Vamos ver uma lisa aqui. Tá saindo por R$269,00. Entendeu? Rosinha. Mais ou menos essa faixa de preço aí. Azul básica também lisa. Tá saindo R$379,00. É outro tecido diferente. A pretinha, ó. R$249,00. R$249,00 também. Jaqueta, assim, mais grossa na Calvin. Tá saindo por R$990,00. Galera, jaqueta, jaqueta, assim, tanto no masculino, no masculino eu ainda achei um sobretudo, um blazer e tal. Mas no feminino não tem tanta coisa, porque agora a gente já tá aí acabando com o inverno. Mas, enfim, mas a parte de camiseta tem muita coisa. Jeans também, tanto shorts quanto calça tem muita coisa. Eu mostrei tudinho aí pra vocês. Ó, regatinha, por R$99,00. Aqui todo um feminino de novo, tá? R$99,00. Acho que todas essas aqui estão R$99,00. É isso mesmo. Todas R$99,00. Aqui no masculino ainda, camisetas básicas R$118,00. Essa aqui acho que é outra... Essa aqui tem estampa atrás, ó. R$109,00 com estampa nas costas. R$109,00 básica, assim, sem estampa. R$99,00, camiseta assim. Ó que bonitona aí, ó. Pro dia dos pais, pra vocês darem de presente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.